Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Se me amares, diz o Senhor, guardareis os meus preceitos. Amém. Amém. Vê de Senhor minha miséria e livrai-me Porque nunca me esqueci de vossa lei Defendei a minha causa e libertai-me Pela palavra que me destes, dai-me a vida Como estão longe de salvar-se os pecadores Pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade É infinita, Senhor Deus, vossa ternura Conforme prometestes, dai-me a vida Tantos são os que me afligem e perseguem Mas eu nunca deixarei vossa aliança Quando vejo os renegados sinto nojo Porque foram infiéis a vossa lei Quanto eu amo, ó Senhor, vossos preceitos Vossa bondade reanime a minha vida Vossa palavra é fundada na verdade Os vossos justos julgamentos são eternos Demos glória a Deus, Pai onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Se me amares, diz o Senhor Guardareis os meus preceitos O Senhor, te abençoe E possas ver a paz Cada dia de Tua vida Feliz és Tu se temes o Senhor E trilhas seus caminhos No trabalho de Tuas mãos No trabalho de Tuas mãos has de viver Serás feliz, tudo irá bem A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de Tua mesa Serás assim abençoado Abençoado todo homem Abençoado todo homem Que teme o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor te abençoe e disse Que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém O Senhor Te abençoe E possas ver a paz E possas ver a paz Cada dia de Tua vida O Senhor O Senhor lutará Contra os Teus inimigos Quanto eu fui perseguido desde jovem Que eu diga a Israel neste momento Quanto eu fui perseguido desde jovem Mas nunca me poderão derrotar Araram lavradores o meu dorso Rasgando longos sucos com arado Mas o Senhor Mas o Senhor que sempre age com justiça Fez em pedaços as correias dos malvados Que voltem para trás Que voltem para trás Esta jamais Esta jamais enche a mão do ceifador Nem o regaço dos que juntam os seus feixes Para estes Para estes nunca dizem os que passam Sobre vós Nosso peito Nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor lutará Contra os Teus inimigos O Senhor lutará Contra os Teus inimigos O Senhor lutará Este é o Seu mandamento Que creiamos no nome do Seu Filho Jesus Cristo E nos amemos uns aos outros De acordo com o mandamento que Ele nos deu Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus E Deus permanece com Ele Que Ele permanece conosco Sabemos-no pelo Espírito que Ele nos deu Confirmai o vosso justo Deus justiça Vós que sondais os nossos rins e corações Senhor nosso Deus Que nesta hora enviastes o Espírito Santo aos apóstolos em oração Concedê-nos participar do mesmo dom Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor Cine azul Bendigamos ao Senhor Expedúr indem sung